Gente, o vídeo de hoje é tente não se irritar e quem se irritar vai tomar choque. Ai! O João está enjuntando moda! Isso é chato, não é irritante. Cara, isso aí é sempre assim, tu coloca o primeiro lado, o lado de cima, aí tu põe de baixo, não dá, aí tu põe de cima, dá. Eu não entendo. Esse não está me irritando porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Quando eu coloco um monte de número na minha frente, eu automaticamente começo a não entender o que está acontecendo. Quebrando coisas. Tá, estou começando a me irritar um pouco. Sempre acontece comigo, sempre, sempre, sempre. É a melhor parte. Um pizza. Quem come a borda quando não é recheado? Isso aí é obra do satanás. Vocês sabiam que quando o pãozinho cai com a geleia virada para baixo é porque o satanás está perto? Ai, ovo assim é tão bom. É, no caso não, vazado, né? Mas ele é molinho. Ah, mais um dia comum na real. Não. Parece eu jogando basquete. Tentando, né? São todas realmente bem chatinhas de ver. Isso não é irritante. Isso dá vontade de chorar. Eu já quase chorei na frente de uma maquininha dessa. Será que os bolos de valinho são assim também? Sabe o que é triste? Porque eu corto mais ou menos assim, tentando acertar. É sério. Uma vez eu já fiz isso com o bolo de casa. Minha mãe ficou pistola. Skittons é muito ruim. Muito ruim. É sacanagem fazer isso. Nossa, é muita mancara misturar M&B com esticolos. Você vai... Droga. Esqueci que eu não posso ficar puto. Falhei. Vai mexer a régua. O que era pra estar acontecendo aí? Tô puta porque eu lembrei da minha época de escola, velho. Papel higiênico é pior. Olha, tá satisfatório? Eu lembro quando isso era moda. Ai, só calma. Nossa, toda a preparação para isso. Gente, isso aí o ideal é pegar e... Antes de guardar, tu dá uma dobradinha. Como cortar o tomate certinho? Pra quê, cara? Ai, filho da puta! Ah, vai te fuder. Olha o jeito que o cara tá cortando o tomate, né? Pelo amor de Deus. Agora faz sentido porque minha mãe me chama de irritante. Eu também faço isso com papel. Putz, mostrar um origami pra um japonês e não se irritar com os negócios desse edifício, hein? Não me controlei, hein? É bom espantar urso, sabe? Essas coisas assim. Espantar vampiro também. Ah, essa pessoa tá com leve probleminha, né? Ah, isso que eu vou... Isso irrita as pessoas? É o embaralho, assim. Não sabia que isso irritava as pessoas. Esse é o jeito que eu embaralho as cartas. Esse é o meu jeito. Então eu não posso reclamar porque eu me vi nesse vídeo. É sério que é pra eu me irritar. Mas eu juro que eu faço tudo isso. Isso é... Gente, isso é muito melhor que o Lifehack, esse tipo de vídeo. Né? Olha, ele cortou... Tô errado. Aquele coisa ali da farinha é a mesma coisa se você, tipo, cortar um saco de farinha no meio, assim. Ah, eu adorava esses moldezinhos. Eu tinha vários. Eu tinha uns de letras também. Quando ele cresce, eu adorava. Não, que faça muito tempo, né? Porque eu sou um neném. Isso aí não é pra citar. Isso aí é pro João esfregar na minha cara que eu não sei fazer as coisas. Porque é exatamente assim. Por que o ovo é rosa? É de Páscoa? Não. Gente, por que o ovo é rosa? Por que o ovo é rosa? É ovo de Flamengo. Sério? É. Que curioso. Será que o seu ovo roxo é diferente? Será que ele se despedaça assim ou é uma pessoa retardada mesmo? Eu não tô irritada com isso, porque até pouco tempo atrás eu não sabia descascar o ovo e eu descascava assim. Ah, vai que ele não gosta da Clara também, né? Eu queria comprar um quebra-cabeça. Pra mim tem que ser de duas peças, né? Sim. Pior que tem. Se não, eu nunca mais vou conseguir montar. Tô me sentindo tão sem infância, velho. Eu só brincava com isso aí na escolinha. Não tinha. Vai ficar faltando um, só se for assim. É o caso. Vai faltar um quebra-cabeça, sei lá, na cabeça do cavalo. Ah, não. Aquilo é muito irritante mesmo. Ai, mas o que aconteceu comigo? Era tipo um troço de mil peças. Aí no final não tinha porra da peça. Que bom que não tem o barulho. Se tivesse o barulho, ele ia tomar um chocão. Ai, ai, desgraçado! Ele tinha me irritado. Ai, meu coração. É que o João, ele não tem regra pra ele, né? Eu tentei irritar, ele tava deixando irritada com ele, esse demônio. Tô sem respirar, gente. Maltes. Ah, foda-se, essa merda. Parkinson, nome, né? Tô me sentindo até um pouco mal, porque a minha avózinha tava com Parkinson e ela faz as coisas igualzinhas. Eu acho incrível que as pessoas conseguem se irritar com isso. Não, mas por que cortar queijo? Não, se corta queijo, tu dá uma mordida direto. Eu acho que é por isso que o pessoal me chama de irritante. O João tá tentando fazer algo certo na vida dele. São ovos? Não, ele não vai. Pra que ele não fez com os ovos quebrando? Ah, é pra me deixar irritada porque ele não vai mostrar a parte boa. Ah, filha da puta. Ih, meu querido. Isso aí não é nada pra quem assiste animes. Acaba o episódio naquele ponto, assim, sabe? Vai, derruba logo. Filha da puta. Eu achei legal até. Pior que esse eu achei legal. Eu queria ver. Pai, mas eu queria ver o garmundo no outro. Esse aí é um bom de se ver. Esse aí ia ser legal. Cara, Deus é muito pai. Não, Deus não é tão pai que o João. Só pra deixar claro pra vocês que ele me deu vários choques e eu não tinha ficado nem irritada. Foi difícil. Foi difícil porque tinha coisas ali que, meu senhor, aburrisse pro senhor, bã. Eu achei tranquilo até, João. Você não conhece a paciência oriental e a capacidade de ver incompetência do mundo. Isso aí foi muito de boa. Ai, meu. Sério, João? Porra, véi. Olha aqui. A minha mão na mesma hora sai água. Ah, meu. Vai se fuder. Desgraçado, né? Vem que tá terminando essa merda, esse vídeo do demônio. João, eu acho bom tu colocar essas merdas no vídeo. Senão tu vai te bater. Ai, meu coração desgraçado.